Olá pessoal, sempre que a gente fala sobre IHC, experiência do usuário, design de interfaces, sempre se comenta sobre feedbacks, comunicação, e no vídeo de hoje a gente vai explorar a relação disso com engenharia semiótica. Vamos lá? Para começar, vamos compreender a semiótica como o estudo dos signos, que são processos de significação e comunicação, e o signo é algo que representa alguma coisa para alguém. Então, exemplos de signos poderiam ser apontar o dedo, piscar o olho, cachorro, lixeira, tudo isso são signos. Nem toda representação é signo. Para ser signo, precisa possuir uma relação triádica com seu objeto e com seu interpretante. Vou até colocar a imagem aqui para vocês, para facilitar a compreensão. O interpretante é o mediador da relação entre o objeto e o representante. Já o objeto é a ideia associada a essa representação. E a representação é a imagem do objeto. Se isso acontecer, se essa tríade estiver relacionada, é porque é um signo. E um signo na interface, ele é codificado pelo designer, visando comunicar sua intenção ao usuário. Esses signos podem ser estáticos, dinâmicos e metalinguísticos. Os signos estáticos, eles expressam o estado do sistema. Eles podem ser interpretados a partir de um retrato da interface em um determinado momento. Então, independe de relações causais e temporais da interface. Exemplo, o layout geral e a disposição dos elementos da tela, os itens de menu, os botões de uma barra de ferramentas, os campos de um formulário. Tudo isso são signos estáticos. Já os signos dinâmicos, eles expressam o comportamento do sistema. Então, envolvem aspectos temporais e causais da interface. E devem ser interpretados fazendo referência à própria interação. Então, a associação entre a escolha de um menu e a exibição de um diálogo. O usuário realiza alguma ação e recebe um feedback a partir daquela ação. Aquilo é um signo dinâmico. A possibilidade de arrastar itens de uma área para outra. Dinâmico. A ativação e desativação de um botão de comando. O surgimento de uma dica sobre um elemento da interface ao ser sobreposto pelo cursor do mouse. É dinâmico. E temos também os metalinguísticos. Esses se referem a outros signos, sejam eles estáticos ou dinâmicos. E eles comunicam explicitamente aos usuários o significado codificado no sistema e como eles podem ser utilizados. Então, mensagens de ajuda e de erro, alertas, diálogos de esclarecimento, dicas. Isso são signos metalinguísticos. Mas e o que tudo isso tem a ver com a engenharia semiótica? A engenharia semiótica é uma teoria de IHC que está voltada para o estudo dos signos. E é centrada na comunicação. Ela caracteriza a interação humana com o computador como um caso particular de comunicação humana mediada por sistemas computacionais. Então, o seu foco é a investigação entre equipe, designers, usuários e sistema. Nessa teoria, o principal papel do designer e da equipe é prestar atenção ao que as pessoas entendem pelos signos que eles estão usando para mostrar como a aplicação funciona e o que se pode fazer com ela. Então, é preciso projetar cuidadosamente a reação do sistema, que também é um signo, e vai significar alguma coisa para o usuário. E é a partir do pressuposto que toda aplicação computacional é concebida como um ato de comunicação. E isso inclui o designer no papel de emissor de uma mensagem para os usuários daquele sistema. Então, para que a comunicação entre duas pessoas aconteça, é preciso que o emissor daquela mensagem expresse um código que tanto ele quanto o receptor compreendam. Se eles falam em línguas diferentes, em códigos diferentes, dificulta aquela comunicação. Por isso que é tão importante, para a teoria da engenharia semiótica, verificar se os signos utilizados e selecionados pela equipe de desenvolvimento, pelos designers, são realmente compreendidos adequadamente pelos receptores. Porque nesse cenário, a interface é vista como uma mensagem que está sendo enviada pelo designer para o usuário, com o objetivo de comunicar alguma coisa. E além disso, como essa mensagem, que é a interface, ela mesma é capaz de trocar mensagens com o usuário, ela é um artefato de comunicação, sobre comunicação, a engenharia semiótica reforça o conceito de metacomunicação. Aí, a engenharia semiótica define dois objetos de estudo. Os processos de significação, que envolvem os signos e a semiose, e o processo de comunicação, que envolve a intenção, o conteúdo, e a expressão nos dois níveis de comunicação investigada. A comunicação direta, que ocorre, e essa metacomunicação entre designer e usuário, medida pelo sistema, por meio da sua interface. O ponto é que a engenharia semiótica considera essa comunicabilidade, de um sistema interativo, fundamental para que os usuários façam bom uso do sistema, da interface, da tecnologia, de um modo geral. E o conhecimento dos aspectos estratégicos da tecnologia se tornam ainda mais importantes em circunstâncias imprevistas ou infrequentes. Por isso que a engenharia semiótica considera, inclusive, o contexto de utilização um importante fator na definição desses modelos de utilização. E devido à importância de avaliar a comunicabilidade, existem dois métodos de avaliação que são baseados na teoria da engenharia semiótica, que é o método de avaliação da comunicabilidade e o método de inspeção semiótica. Esses métodos de avaliação a gente vai estudar em vídeos posteriores, então eu não vou aprofundar agora para que o vídeo não fique tão extenso. Mas antes de encerrar, é interessante a gente relacionar a engenharia semiótica com a engenharia cognitiva. Tem vídeo já relacionado à engenharia cognitiva, porque algumas pessoas acabam confundindo pouco os conceitos, a aplicação entre essas teorias. Então, a engenharia cognitiva, ela se concentra na segunda etapa do processo de design, ou seja, na interação usuário-sistema, deixando a etapa designer-sistema em segundo plano. Ela enfatiza muito mais o produto deste processo, que é o sistema, a interpretação do usuário. Aquele usuário vai conseguir aprender. Em outras palavras, a engenharia cognitiva dá suporte para se definir a meta ideal do processo de design cognitivamente adequado para diferentes perfis de usuários. E a engenharia semiótica, por sua vez, junta essas duas etapas. Ela transfere seu ponto de vista para um nível mais abstrato, no qual o designer envia ao usuário uma meta mensagem. Então, dessa forma, a engenharia semiótica dá um zoom out no processo de design e inclui a engenharia cognitiva. No entanto, a interação usuário-sistema deixa de ser o foco da engenharia semiótica, dando lugar para a expressão do designer e o processo de design como um todo. O que eu acho interessante é que a engenharia semiótica, ao focar no designer, na equipe que vai emitir a mensagem, que está projetando aquela comunicação através da interface, da interação, ela deixa de ignorar o fato de que essas pessoas, que esses profissionais que estão projetando a solução, também interferem no produto final. Que é preciso, sim, levar em consideração que este grupo ou esta pessoa que está projetando, que eles precisam se comunicar, se compreender, falar através de uma mesma língua, ou de um mesmo código com os usuários finais, com o público a que está se destinando àquele produto interativo. Então, resolve um pouco a questão de achar que só precisa ouvir o lado do usuário, ignorando que aqui vai haver influências também, que o lado da equipe vai trazer influências também. Então, mas pode ser que sejam perguntas como Angélica, quer dizer que o usuário não é a parte mais importante, não é o fator central, não é isso que eu estou colocando. O que eu tento colocar sempre é que a equipe vai gerar influência. Então, ignorar essa influência não é a solução. A solução é compreender essa influência, é tentar alinhar o que a equipe tem a oferecer, tem de compreensão, tem de experiência, com o que o usuário espera, precisa, prefere e assim a gente conseguir equilibrar esses modelos mentais e desenvolver o melhor modelo possível de entrega, buscando sempre qualidade e, obviamente, satisfação do usuário. Deu para entender? Se ficar alguma dúvida, comenta aí que eu vou tentando ajudar vocês a compreenderem um pouco melhor. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar cada vez mais em teorias, métodos de avaliação e critérios relacionados ao desenvolvimento de interfaces interativas, experiência do usuário, enfim. Então, acompanha aí e até o próximo vídeo.